Olá pessoal, hoje eu quero fazer um desabafo, meu nome é Marco Souza, eu sou um palestrante nacional e internacional, viajo o Brasil inteiro, viajo o mundo inteiro, e hoje eu queria fazer um desabafo em relação a Latam. É engraçado, a gente prestigia uma empresa, eu sou um cliente plátino, ou seja, um cliente que viaja há muito tempo com a empresa, viaja de direto, são mais de 30 trechos, mais de 50 mil pontos aí viajando, e algumas vezes a gente se pergunta o quanto que a gente prestigia uma empresa que não nos prestigia. Eu tenho direito a seis upgrades por ano, fui usar um primeiro upgrade agora, e aí a empresa vem informar que a minha tarifa não permite upgrade, então não oferece upgrade, se você tem um upgrade, oferece seis upgrades, e depois vem com mais, mas a tarifa não permite, então isso é uma palhaçada, não é empresa séria, não é empresa séria, porque o cliente tem seis upgrades, deveria usar o upgrade, mas na hora que vai usar, descobre que não, a sua tarifa não é permitida, beleza. Aí eu peço a Latam, Latam, eu viajo no Brasil inteiro, eu viajo na Asa, me põe na Asa, então já que eu posso viajar no Brasil na Asa, sem pagar. Aí o que a Latam faz? Não, não pode, porque é voo internacional e só vale para o Brasil. Aí eu pergunto a você, qual é o benefício, o privilégio de ser um cliente Latam? Porque se a gente paga caro por essa empresa e viaja muito e se torna plato nessa empresa, na hora que a gente vai usar o benefício, não existe o benefício, tem que se pagar um espaço na Asa. Aí eu falo, então tá bom Latam, me coloca lá na frente então, já que eu tenho direito a viajar na frente, me coloca na frente. Não, não pode ser o máximo, porque também é cobrado para viajar no Latam. E o valor, gente, é ridículo, não é pelo valor, o valor é de 10 dólares, eu vou impedir 10 dólares, 10 dólares significa 40 reais, um cara viaja, viaja na empresa o ano inteiro e quando precisa de um benefício, se cobra 10 dólares. Não é pelo valor, eu tenho esse valor, mas é uma cara de pau, é uma falta de vergonha na cara, cobrar 10 dólares de uma pessoa que paga, viaja 40, 50 trechos no Brasil e fora do Brasil pela empresa, pela companhia aérea. Eu lhe pergunto, a que nível chegou essa empresa? A que nível a Latam chegou? É um absurdo, a gente vê nos aeroportos filas e mais filas, menos funcionários e tem mais. Eu sou cliente diamante na Gol e eu sou cliente diamante também na Azul. Vou repetir meu nome, é Marco Souza, sou cliente plátino na Latam, diamante na Gol, diamante também lá na Azul. Aí eu pergunto a você, malas na Gol, pode levar 3, malas na Azul pode levar 3. Na Latam, pode levar quantas malas? Uma mala só. Então é um absurdo, você só pode baixar uma mala. Qual é o benefício? Eu pergunto a você qual o benefício ser cliente plátino. Para entrar na fila primeiro, é um benefício que vale a pena. Então se você está vendo esse vídeo, se você está chateado com a Latam também, faça o seguinte, engrosse esse couro, vamos fazer essas reclamações chegar a Latam e eu vou colocar aqui, hashtag Latam, se tiver algum amigo meu que tem amigo na Latam, leve essa reclamação para a Latam, porque quando a gente vai ligar para a Latam e reclamar, sabe o que acontece? A Latam fala assim, faça uma reclamação por escrito. Cara, eu sou do tempo da Latam, tenho 44 anos, eu sou do tempo do comandante, Rolim, que fundou essa empresa, eles teriam o tapete vermelho. Hoje não vê um tapete vermelho, hoje se vê um tapete preto, hoje se vê um tapete, nem tapete se vê mais nessa empresa, é um desrespeito absurdo com o cliente. A Latam está cada vez pior, é triste ver uma companheira que foi a melhor companheira do Brasil, que o comandante fundou para ser a melhor companheira do Brasil, esse lixo não serve para nada. Quando a gente vai precisar fazer, usar algum benefício de ser Platinum, olha o que acontece, simplesmente tudo tem que ser pago. Aí eu pergunto a você, quanto se perde para um cliente fiel por causa de 10 dólares? E quantas vezes eu quero ver, quantas pessoas vão conseguir compartilhar esse vídeo? Vamos fazer esse vídeo chegar, eu quero que esse vídeo chegue sabe quanto? Ah, no mínimo 100 mil pessoas, para valer apenas 10 dólares que a Latam está cobrando para pagar, para marcar um assento. E você que não é Platinum, você que está pagando assento, você está sendo um idiota também, porque você está pagando por uma coisa que você não deveria estar pagando, porque você já paga caro para uma passageira. Então se a gente não se mobilizar, se não levar adiante, hoje sou eu, amanhã você, daqui a pouco vamos cobrar até pelo ar que você respira, vamos cobrar até para você sentar no assento. Então vamos levar isso adiante, porque é um absurdo o que a Latam está fazendo no Brasil, tá bom? Eu espero contar com você, eu sei que me segue, compartilha esse vídeo, para que chegue no centro de atendimento ao cliente Latam, porque eles querem agora que a gente faça reclamação por escrito, tá bom? Essa reclamação, eu sou do tempo que eu faço reclamação em vídeo e peço para os meus amigos compartilharem os vídeos nas suas redes sociais. Vamos ver se a gente chega a 100 mil visualizações, para que a Latam entenda que vale a pena tratar melhor os seus clientes, tá bom? Forte abraço e um forte abraço também para meus amigos de Latam, de Chile, Argentina, Paraguai e Uruguai. Grande abraço para todos!